Olá, muito boa noite, Toy. Conte-nos um bocado como é que começou com a carreira. Olha, a minha carreira comecei quando era muito pequenino, isto porque eu aos 5 anos já tinha a mania que sabia cantar. E de facto as pessoas dizem dessa altura que eu tinha muito jeito para cantar. Depois com 11 anos fui para o teatro, fiz teatro dos 11 aos 15 a nível amador, depois formei vários conjuntos, onde fui guitarrista, baterista, vocalista. Aos 17 anos vim para a Alemanha, formei uma banda na Alemanha de rock, depois formei uma banda de fado e depois formei uma banda de jazz. Eu fiz um pouco de tudo na música e depois aos 25, 26 anos de idade regressei a Portugal com o intuito de ser profissional. Eu passei a ser profissional aos 25 anos de idade da música como cantor, autor e compositor, ou seja, escrevendo as músicas, escrevendo as letras para outros cantores também. E para mim, e comecei com o Festival RTP da Canção, depois foi um sucesso, ganhei o Prémio de Interpretação e a partir daí comecei a ter aqueles êxitos que toda a gente sabe, como o chama o António, o Aguenta-te com este, o Estupidamente Apaixonado, o Quem É Quem É, o Estão Sensual e outras tantas. De onde veio o nome Toy? O nome Toy surge desde pequenino. Eu, no bairro onde vivia, havia vários Antónios da minha idade. 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos. E então cada um tinha uma alcunha. Um era o Toninho, o outro era o Tony, eu era o Toy, porque é um diminutivo de António. Quando gravei o primeiro disco, eu pus o nome António Ferrão, que é o meu nome, António Ferrão. Mas quando estava na rádio a dar entrevistas, era complicado, porque as pessoas ligavam para a rádio e diziam, ah, o Sr. António Ferrão, e eu tinha 25 anos, e aquilo soava-me um bocadinho pesado. E então achei que a melhor maneira era utilizar o nome de criança, usá-lo novamente para que as pessoas me tratassem como eu estava habituado a ser tratado na escola. Depois disse na editora que costumavam-me chamar Toy lá em casa, os meus pais, a minha irmã, os amigos da escola. E a editora achou que era um nome giro, podia ficar. E ficou até hoje, agora aos 46, com este ar de velhote, continua a ser o Toy. Qual foi a música que lhe deu mais sucesso? A música que mais vendeu, o disco que mais vendeu, foi sem dúvida nenhuma o Estupidamente Apaixonado. Foi de facto um grande sucesso. Mas tive também outros discos de ouro, como o Aguenta-te com este, agora recentemente o Recordações. Tive o disco de prata, na altura em que os discos de prata eram 30 mil exemplares, agora são 5 mil. Com o Mãe Trajetas de Saudade. Já tive grandes êxitos, mas o maior de todos foi de facto o Estupidamente Apaixonado. Como é que achou o público de hoje? Fantástico. Sente-se a sede que as pessoas aqui têm de algo que venha de Portugal e que lhes encha um pouco a alma, com as carências que obviamente se tem quando se vive longe do país. Eu próprio vivi longe, vivi na Alemanha, e sentia quando alguém de Portugal levava música e outros pormenores. Hoje em dia, consegue-se ter quem vive no estrangeiro, consegue-se ter a RTP Internacional, rádios portuguesas, que é o vosso caso, consegue-se ter os jornais portugueses do dia. No meu tempo, nos anos 80, era difícil, nós não tínhamos nada disso. Então, se calhar ainda era maior a sede da música vinda de Portugal. Mas mesmo assim, sentiu-se este público fantástico, a maneira como aplaudiu, como participou, como dançou, como se divertiu, que este público gostou muito. E assim é muito mais fácil cantar. Quando o público gosta, é muito mais fácil para nós. Gostei muito hoje. Os seus espetáculos são sempre da mesma forma ou variam? Os meus espetáculos variam muito. Mediante o público, se eu sentir que o público está muito romântico, a precisar de ouvir umas baladas românticas, eu vou mais pelo caminho romântico. Se sentir que o público está divertido e apetece-lhe dançar e polar, que foi o caso de hoje, vou mais pelas canções mais animadas. Mas há canções que eu canto sempre, aquelas que fazem parte da minha vida, os grandes sucessos. Agora, tirando as canções que eu canto sempre, a forma de estar em palco, o facto de ir aos instrumentos, tocar a bateria, tocar a teclas, tocar a guitarra. Mas o espetáculo que eu gosto mais de fazer é aquele que eu tenho construído com a minha banda, com os meus músicos, com toda a minha equipa, que é feita em Portugal a maioria das vezes e que dificilmente trazemos para o estrangeiro porque fica demasiado dispendioso para quem nos contrata. Porque os músicos têm que receber, porque a equipa de atuação tem que receber e são 18 pessoas e, portanto, é muita gente. E então tenho este tipo de espetáculo a que chamo simpaticamente de showcase para poder trazê-lo a todo mundo e a toda a gente que quer ouvir-me cantar. Há algum projeto em vista, para breve? Há, com certeza. Além de todo o verão, cheio de concertos, felizmente, tenho neste momento em mãos o fazer o novo disco, que se vai chamar Recordações 2, que é o seguimento deste disco. Este disco foi uma recolha de músicas dos anos 60 e 70, músicas que foram um grande sucesso a nível internacional e também portuguesas e também de minha autoria. E vou continuar assim, vou fazer o Recordações 2 porque há músicas lindíssimas dos anos 60 e 70, não só de França, da Itália, da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Portugal, do Brasil. Vou fazer uma recolha dessas músicas, fazer o Recordações 2, recordar essas músicas todas e, ao mesmo tempo, construir algumas músicas minhas, enfim, para dar o meu cunho pessoal a este disco. Gostaria de deixar uma palavra para os nossos ouvintes? Quero deixar uma palavra, uma palavra que é muito portuguesa. É uma palavra que se chama saudade. A saudade marca uma vida. A saudade marca uma forma de estar na vida. Penso que quem vive longe vive com muita saudade. A saudade pode-se transformar, na grande maioria das vezes, numa grande alegria e vontade de voltar a Portugal. E uma grande alegria por sentir essa vontade. Porque ser-se português é ser-se muito único, muito original e muito peculiar. Quero deixar também uma palavra, naturalmente, à MCG, a Rádio MCJ. Estava a dizer em inglês, porque isto hoje em dia está tudo um bocadinho americanizado. Mas o MCJ é, de facto, esta rádio para quem eu estou a falar. E quero deixar um abraço de muito carinho e de muita simpatia por todos aqueles que fazem algo pela cultura popular portuguesa. Muito obrigado, bem hajam, felicidades. Muito obrigada, a Rádio MCJ desejo-lhes maiores felicidades. Obrigado.